Pode acontecer, as nuvens vão se condensar E depois vão te solver Quando a sua vida é a hora que a alma se libera E a gravidade da arte não gerará Com a expressão que tem que olhar O mundo foi chão, fêmea e muito Você vem para o meu mundo Como acontece a chuva, hoje como acontece a chuva Chuva, molha, molha, cai, chuva, chove, chove e sai Chuva, molha, molha, vem chuva, chuva Chuva, molha, molha, cai, chuva, chove, chove e sai Chuva, molha, molha, vem chuva, chuva